Hello everyone! Sejam bem-vindos ao canal Eric Newton Inglês por Skype. Eu sou o professor Newton e junto com a professora Erika, nós trabalhamos com aulas particulares de inglês por Skype focadas em conversação e para todos os níveis. E hoje eu trago mais uma dica de inglês para você aprender e praticar. Are you ready? Let's go! E hoje nós vamos aprender mais frases de inglês para viagens. E quando nós temos que lidar com atrasos. Então, pratique as seguintes frases. Tem como adiantar isso? Is there any way I could get that sooner? Tem previsão de? Do you have any idea how much longer it's going to be? Eu gostaria de ter isso antes, se possível. I really would like to get that sooner. If possible. Se você puder, de alguma forma, mandar antes, eu ficaria muito agradecido. If there is any way you could send it sooner, I would really appreciate that. Se você puder enviar isso hoje, seria ótimo. If you could send that today, that would be great. Acho que vou precisar disso antes. I'm afraid I'm going to need it sooner than that. Thanks for watching. Se você gostou dessa dica de inglês, dê um like e se inscreva no nosso canal para aulas particulares de inglês por Skype. Basta entrar em contato comigo e com a professora Erika. Um grande abraço e até a próxima aula.